Para quem não sabe, o xamanismo trabalha com o poder de cura dos animais e eles entram, cada animal, numa representação. E a meditação de hoje é na medicina do pulmão, que é a medicina da liderança, de saber liderar a nossa própria vida. Então, vamos buscar uma posição confortável. Alguns gostam de se deitar, outros gostam de ficar sentados. Nós vamos focar toda a nossa atenção na nossa respiração. Inspirar e expirar. Inspirar e expirar algumas vezes. Inspirar e expirar algumas vezes. Todos nós somos líderes em potencial. Nós somos líderes quando escolhemos liderar a nossa própria vida na busca da evolução, na busca do conhecimento, de nos melhorarmos enquanto seres humanos. De inspirar e expirar. de compreender esse instante grandioso em que paramos para olhar a nossa vida, a nossa respiração. Nós vamos ficando assim, cada vez mais leves. Inspirando equilíbrio e expirando harmonia. Inspirando harmonia e expirando equilíbrio. O meu corpo, a minha mente e o meu espírito estão em harmonia. Mente e o coração estão em equilíbrio. E a tranquilidade permeia cada espaço do meu corpo. Eu não me questiono, eu apenas lidero a minha respiração. E vou inspirando e expirando e expirando. E deixo meu coração me conduzir. Eu vou percebendo e emanando harmonia para todas as partes do meu corpo. E eu me mantenho em paz. Eu inspiro e expiro e eu sou a paz. Eu sou a calmaria em pessoa. Eu sou a calmaria em pessoa. Eu trago a verdade, a luz, a minha verdade. Eu busco conhecer a minha verdade. Eu procuro pela verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E nesse instante, eu peço que a verdade se abra para todos os seres humanos. Mas que saibamos também tolerar as diferenças, reconhecendo que cada um tem a sua própria verdade. verdade, a verdade, a verdade dos fatos, a verdade da vida. cada um tem a sua verdade dentro do seu coração. E eu vou aí inspirando e expirando. sentindo a força da verdade se abrindo para todos os seres e se infiltrando devagarinho em cada coração. a verdade do amor, a verdade da compaixão, a verdade do perdão que alcança todos os seres. e eu reconheço que sou 100% responsável pela minha vida. responsável pelas sensações do meu corpo. responsável pelos meus pensamentos. eu reconheço que sou responsável pela minha própria vida. e nenhum sentimento denso tem espaço no meu corpo hoje. eu abandono a raiva, eu abandono o pânico, eu abandono o medo, eu abandono a hesitação e sou apenas graça e bom humor. bom humor para entender que depende de mim, não me envolver nos sentimentos alheios. eu estou aqui aprendendo e todos também estão aprendendo. e cada um tem o seu tempo, inclusive eu. então eu vou me acolhendo e me aceitando e vou acolhendo e aceitando o outro como ele é. porque se é difícil para mim fazer transformações, também o é para o outro. e eu vou apenas clamando ao universo para que ele participe da criação da minha vida. para que eu possa cada vez mais me harmonizar com o universo e assim emanar cura para todos os corações no planeta. que a cura esteja disponível a todos os corações. que a cura console todos os corações. e eu no amor dessa corrente. vamos pedindo ao pulman que lidere essa cura. que lidere a união do planeta. e que lidere as nossas emoções para que possamos sempre evoluir. buscando a verdade que habita o espírito do universo, o grande mistério. e assim é. e cada um no seu tempo vai voltando, vai agradecendo, e vai se harmonizando com esse instante de cura. Gratidão. e aí e aí Amém.